Bom, vamos ter alegria em receber o projeto Som do Piauí Muito bem representado aqui pelos meus amigos Robert, Assis e Lucas O Assis já esteve aqui mais de uma oportunidade Mas vamos começar tocando depois a gente prozeia, beleza? Vamos embora Cheguei trazendo uma vontade tão bonita Quem acredita nessa terra nordestina Procurei porto pra ancorar o meu navio Só achei rio e assim a nossa sim O mar de Teresina Fica no céu da boca das meninas O mar de Teresina Fica no céu da boca das meninas Mas foi o trem que hoje em dia é só saudade Seu João do Vale, seu Luiz, oh quem cantou Na ponte velha viu uma bela lavadeira Limpar sujeira e o segredo me ensinou O mar de Teresina Fica no céu da boca das meninas O mar de Teresina Fica no céu da boca das meninas Deu-me a noite e eu corri pra uma foada Fui procurar Dona Maria de Juvina Mas só o brilho dos teus olhos encontrei Eu viajei, mas acabou-se a gasolina O mar de Teresina Fica no céu da boca das meninas O mar de Teresina Fica no céu da boca das meninas Essas águas represadas no meu peito Não tem mais jeito, qualquer dia vai sangrar Nem que você corra pra longe de mim Mesmo assim a chapada eu vou trocar O mar de Teresina Fica no céu da boca das meninas O mar de Teresina Fica no céu da boca das meninas Mas foi o tempo, coisa que ninguém segura Levou pangula, violeira do sertão Enquanto a gente pega um barco pra Timon Isso é tão bom, é lua nova, é São João O mar de Teresina Fica no céu da boca das meninas O mar de Teresina Fica no céu da boca das meninas O mar de Teresina Fica no céu da boca das meninas O mar de Teresina Fica no céu da boca das meninas Música